E aí galera, beleza? Na dica de hoje eu estou trazendo um pequeno assunto que eu tratei dentro de uma live, então se você perdeu esse assunto dentro da live, aproveite que você vai ter esse trecho já cortadinho para você assistir. Grande abraço! É muito importante nós entendermos o seguinte, um mesmo estudo pode ter focos totalmente diferentes, e a gente precisa dar focos diferentes a cada tipo de estudo. Um exemplo, você pode estudar uma escala sem ter o propósito de trabalhar na improvisação. Por exemplo, dentro dos tópicos que eu trabalho com meus alunos, há um tópico chamado tempo, onde nessa matéria os alunos estudam escalas com 11 articulações variadas. Qual é o foco, o enfoque nesse tópico? Nessa matéria, por exemplo, eu não trato com os alunos de improvisação, não é uma escala para improvisação, não é uma escala pensando, por exemplo, essa escala é a escala para tal acorde, para tal modo, não, não é isso. O foco é a digitação, o foco é a homogeneidade do som na execução da escala, a homogeneidade na articulação, é trabalhar vários tipos de articulação. Um exemplo aqui, ó. Executando aqui, por exemplo, eu não estou pensando em que acorde é esse, ou que escala é, não. Eu estou pensando somente na escala de dó maior com articulação 10, que é uma das articulações lá que eu trabalho com meus alunos, articulação 10, que é a mesma articulação utilizada no jazz, né, que é o tá, 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 tá. Quando eu vou executar esse exercício, eu foco na questão da homogeneidade da articulação, né, tocar um grave, por exemplo, homogêneo na questão de som, e uma articulação homogênea é isso, olha só. Chegar lá no agudo, tocando com a mesma dinâmica, com a mesma articulação, certo? Ou seja, o foco aqui é isso, né, equilibrar os dedos, para que todos os dedos tenham a mesma velocidade. São pontos importantes, mas se você não focar neles, não vai dar certo. Um exemplo, se você estuda escala somente no seguinte propósito, tá, isso aqui é a escala de dó maior, para improvisar em dó maior, grande parte das vezes você não se atenta num dedo ali que você tem que é mais lento, num dedo que corre, certo, aquela questão, isso aqui é músculo, tá, pessoal? Se você não treinar isso aqui, é igual correr, e você precisar, um exemplo, correr um dia um quilômetro, você não vai correr do nada. Quando você chegar nesse quilômetro lá, você vai ter um treco e vai passar mal, tá? Então a mesma questão é no exercício, se você não focar, por exemplo, um estudo de escala para digitação, para articulação, olha lá, a mesma escala com outra articulação. Mesma escala, outra articulação. Estou pensando em improvisação? Estou pensando em acorde? Não estou. Estou pensando agora em manter o som homogêneo, em manter a articulação homogênea, tá, o tempo inteiro para que eu tenha controle naquela articulação. É por isso, quando eu vou tocar, por exemplo, uma música, eu preciso... E eu preciso de algo rápido, é por isso que eu tenho agilidade, tá? Não é porque eu estudei essa escala só pensando em improvisação, não. É porque eu faço um estudo clínico ali focado nas questões técnicas, né, o som, a articulação, o volume, né, a projeção. Repare que quando eu toco um grave aqui, ó, eu foco no grave, tem a mesma dinâmica do... Eu foco justamente em ter a mesma dinâmica. Então isso é um detalhe que se você não trabalha, isso não vai acontecer só na hora de tocar, você tem que trabalhar isso, tá? O outro lado do estudo de escala é justamente trabalhar a escala, por exemplo, dentro de um contexto de outro tópico que eu chamo de teoria, tá? Dentro de teoria, você vai trabalhar o quê? A escala do propósito de trabalhá-la para a improvisação. Aí é outra história. Aí eu posso fazer esse trabalho dentro de uma frase, pegar aquela escala e construir uma frase. Por exemplo, a escala de tons inteiros. É uma escala que você tanto tem que estudá-la, por exemplo, para conhecer, tecnicamente falando, né, tipo... Então não adianta só pegar a escala... Ah, vou só estudar a improvisação. Não, você precisa ter ela embaixo dos dedos para ter técnica, né? Olha lá. Executando aqui em terças, né? Em quartas. Certo? Você precisa ter a escala embaixo do dedo, né? Então aquela questão, não é só conhecer, porque esse é um erro que as pessoas cometem, meus queridos. As pessoas acham que só conhecer a escala em um aspecto... A pessoa acha que quando tirar aquilo ali do método, ela vai conseguir improvisar com aquilo. Não vai. Tá? Você primeiro precisa ter o domínio técnico, né? Por exemplo, a escala de tons inteiros, eu usei que teria de dó. Agora é de dó senido. Então você precisa ter habilidade com a escala. Precisa ter ela embaixo dos dedos, para depois trabalhar ela dentro de um contexto, por exemplo, de improvisação. Tá? A escala de tons inteiros não é só uma escala utilizada em improvisação. Eu já toquei peças eruditas que têm a escala de tons inteiros, tá? Várias peças eruditas, inclusive. Quando você trabalha a escala em si ali, conhecendo ela, se você é um músico erudito, você vai tocar uma peça que tem tons inteiros, você já olha assim, ah, isso aqui é a escala tal de tons inteiros e já vai... Já foi embora. É muito importante a gente entender que o mesmo estudo, ele pode ter focos diferentes, e você deve, inclusive, dar esses vários olhares para o estudo, tá? Porque é justamente aquela questão, se você tentar, ah, não, vou fazer um estudo só tentando englobar tudo, grande parte das vezes você acaba não fazendo nada tão bem, tá? Então faça um estudo, por exemplo, da escala de tons inteiros ali, focando a digitação, focando o tempo, né? Você conseguir tocar ela em um bom tempo, em um bom andamento, com várias articulações, e depois que isso está ok, trabalha em teoria. Por exemplo, fazendo frase. Uma frase somente em tons inteiros aqui, ó. A escala é... Certo? Por que para mim, agora, quando eu vou pensar que, ah, vou fazer uma frase na escala de tons inteiros? Por que é fácil? Porque eu tanto já estudei essa escala em um aspecto, digamos assim, voltado à técnica, né? Trabalhando a digitação dela, trabalhando ela com várias articulações, quanto estudei ela na improvisação, né? Ali no tópico teoria, fazendo patterns com ela, tipo, criando padrões, criando leaks, estudando aplicações dessa escala em acordes diferenciados. Então, tudo isso faz com que na hora que eu pense, ah, vou fazer uma frase agora, vou improvisar nela, isso saia, isso flui. Por quê? Porque eu já fiz todo um estudo por trás para que ele realmente funcionasse. Ei, já ia fechar o vídeo? Não, não, não. Não esqueça de curtir, de comentar e também compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E caso você queira seu nome aparecer na tela ao lado, não esqueça de apoiar o nosso canal no Catarse. Estarei aguardando você na próxima dica. Legenda Adriana Zanotto